Oi, está começando o 81º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Duas vezes por mês, a gente conversa aqui com autores críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Neste episódio, a conversa é sobre um autor que a gente nunca cansa de falar, o Machado de Assis, que já foi tema do oitavo episódio do 451 MHz e duas vezes capa da 451. Na verdade, a gente tem vontade até de criar uma editoria fixa, de falar todo mês do Machado de Assis. Esses são o Hélio de Seixas Guimarães e o Sérgio Rodrigues. A gente conhece muito o Machado a partir das influências, digamos assim, das referências europeias. Mas e o Machado imerso dentro de um Rio de Janeiro muito português, o Rio de Janeiro que o Machado conviveu? E também é um Rio de Janeiro negro, conviveu com vários intelectuais negros. Falta a gente ver a repercussão disso, inclusive, do ponto de vista de uma dicção do Machado. É evidente que o Bentinho é um narrador neurótico. É evidente. Se você não percebia isso na sua leitura anterior e na sua leitura de infância e de adolescência, a qual você está apegadíssimo e não quer desapegar, isso é um problema seu. Isso é um atestado de que o Machado é um cara realmente, diabólicamente bom. E ele vai sempre exigir uma nova leitura. O crítico Hélio de Seixas Guimarães é um dos maiores especialistas no Machado. Ele estudou a recepção da obra dele em vários tempos e espaços. É a segunda vez que ele participa aqui no podcast. Ele está coordenando aquele que parece ser o maior projeto editorial em torno da obra do Machado aqui no Brasil do século XXI. É uma grande coleção que vai sair esse ano pela editora Todavia, em parceria com o Itaú Cultural. São todos os livros publicados pelo Machado em vida, 26 títulos. Daí, a partir dessas edições, a gente vai poder ver a trajetória desse grande escritor. Já o romancista, jornalista e crítico literário Sérgio Rodrigues publicou pela Companhia das Letras o romance A Vida Futura, que foi votado como um dos melhores livros de ficção de 2022 pelos colaboradores da 451. Adivinha quem aparece lá no romance do Sérgio Rodrigues? Mas antes de ouvir os nossos dois convidados, eu preciso dizer que esse episódio tem apoio da Tinta da China Brasil, que é a editora aqui da 451. Vamos ouvir, então, o Hélio de Seixas Guimarães e o Sérgio Rodrigues. Bom, a gente está aqui agora para falar de Machado de Assis, que, perdoem o clichê jornalístico, mas é um assunto inesgotável. E para isso, a gente trouxe dois grandes leitores de Machado, dois conhecedores da obra, que têm virado ela do avesso, cada um à sua maneira. Estamos aqui com o Sérgio Rodrigues, que publicou em 2022 um romance que foi escolhido entre os melhores do ano aqui pelos nossos críticos da 451, que é A Vida Futura. Seja bem-vindo aqui ao 451 Megahertz. Tudo bem? Opa, Paulo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Para falar de Machado é sempre um prazer enorme. É isso. O livro saiu em agosto de 2022. E está indo bem. Está fazendo uma carreira muito legal. Para mim, é surpresa até, de certa forma. Porque, como é um livro que tem uma linguagem de época, muitas referências literárias e tal, eu achei, a princípio, que seria um livro para pouca gente, para um círculo mais limitado de leitores e tal. E não é isso que está acontecendo. É um livro que está tendo uma penetração mesmo, bem ampla, bem geral. As pessoas estão entendendo a piada. É uma comédia, né? E ninguém, até agora, me acusou de ser um indigno imitador barato do Machado, que é sempre um risco. Mas, enfim, como eu falei, as pessoas estão entendendo bem a piada. Que legal, que bom. A gente vai falar disso, de como é, que narrador é esse, que software narrativo é esse que ele instalou nos escritores brasileiros e que, até hoje, está gerando livros geniais. Até tem uma notinha da editora aqui que, não sei se foi você que pediu para reescrever, mas ela fala, embora se inspire em fatos e pessoas reais, esta é uma obra de ficção. Esse disclaimer costumava ser de uma outra redação, não sei se foi você que pediu para colocar essa coisa. Mas eu acho que não. Eu tenho a impressão que essa redação tem sido alterada, assim, um pouco dependendo do livro, do que você tem que dar conta ali como disclaimer. Mas não tive participação nisso diretamente, não. Talvez o Machado tenha interferido aí, de alguma forma. Boa! Pode ter sido aí a intrusão, né? Bem machadiana mesmo. É curioso que esses livros hoje de ficção precisem trazer esse tipo de alerta. Vamos falar sobre isso. E para conversar com o Sérgio, nós chamamos aqui já pela segunda vez, quem é ouvinte antigo do 451, já conhece o Hélio de Seixas Guimarães, que veio falar já sobre o Machado. Quando saiu aquela tradução da Flora Thompson Devon nos Estados Unidos e houve aí uma grande repercussão internacional em torno do Machado, o Hélio esteve aqui e está de novo aqui para falar de grandes projetos que estão sendo lançados agora em 2023 em torno do Machado. e também de uma pesquisa de vida inteira que o Hélio está dedicando à repercussão, à recepção da obra do Machado, enfim, como ele é lido pelas diversas gerações e como é que a gente é lido por ele também. Esse é o seu primeiro livro, um dos seus primeiros trabalhos tem esse título, né? O escritor que nos lê, né? Tudo bem? Tudo bem. Bom, obrigado, Paulo. Prazer também estar aqui de novo no podcast da 451. É, de fato, quer dizer, é um assunto inesgotável. Eu tenho acompanhado bastante a história das leituras do Machado, né? Desde o século XIX, desde os contemporâneos até o presente e é realmente ter uma vitalidade na escrita do Machado, não só do ponto de vista, assim, de um desafio para os leitores de várias gerações, mas também críticos e escritores que vêm reescrevendo o Machado ou trazendo o Machado como assunto da ficção, como é o caso do Sérgio Rodrigues, como é o caso do livro agora recente do Sérgio, como é o caso do livro do Almino também, Homem de Papel Recente, também, que tem o Machado como um elemento da ficção. Bom, tô nisso há muito tempo, né? Como você disse, já faz muitos e muitos anos que eu tô mergulhado no Machado aí. E é difícil sair, realmente, porque o assunto não para. A possibilidade de mergulhar no Machado é infinita. E você falou de projetos, eu tô mergulhado agora na questão do texto do Machado. Tô muito intrigado com a pontuação do Machado, né? Que é alguma coisa, assim, muitíssimo especial. No momento que você começa a fazer o mergulho nos textos ali, nos livros e nas primeiras edições, você começa a observar algumas coisas que são realmente incríveis, assim. E nesse aspecto, o Machado foi um cara que fixou muito do português, do bom português, né? Vamos dizer. Inclusive, é pra onde a gente olha, muitas vezes, editores. A referência que a gente usa, o Machado usava essa vírgula, o Machado usava essa grafia, essa variante. A tal da Comissão Machado de Assis, que foi... Queria até que você contasse pra gente, mas que era esse grupo de editores, de intelectuais, que estabeleceram as obras dele e que puseram critérios que até hoje valem pra você tratar textos literários pré-estabilização do português. A gente volta e meia utiliza, por analogia, obras, critérios de editar Machado pra editar um manuscrito, um texto do século XVIII, XIX e tal. O que foi a Comissão Machado de Assis e como é que hoje tá se atualizando esse trabalho? A Comissão Machado de Assis foi um grupo de grandes estudiosos, filólogos e também críticos literários, os grandes, de uma geração ali que começou a produzir nos anos 30, 40, 50, que é uma geração que renovou, na verdade, a leitura do Machado. E esse grupo se reuniu pra produzir uma edição crítica, com aparatos filológicos muito bem estabelecidos e muito criteriosos. E que, no entanto, essa comissão e o trabalho da edição crítica não se completou. Há vários volumes que não tiveram. Por exemplo, todo o teatro do Machado não teve o estabelecimento pela Comissão Machado de Assis. O volume de contos, por exemplo, importante, papéis avulsos também, esse trabalho não foi completado. Mas o que eles fizeram ali é um trabalho incrível, quer dizer, realmente de fixação do texto, de estabelecimento de texto e respeitando, no caso da edição crítica, muita idiosincrasia do Machado. Muitos modos, digamos assim, de escrever, por exemplo, o uso do que o Machado faz do Travessão é uma coisa muito curiosa. Tem o Travessão, é um elemento importante do século XIX, da pontuação, mas mesmo comparando com outros escritores, quer dizer, o modo como o Machado insere os Travessões do fluxo, digamos, da sua prosa, é algo que eu venho pensando recentemente. Tem muito a ver, quer dizer, o Travessão, aquela marca, digamos, da fala, muitas vezes, quer dizer, no curso da narrativa, entra um Travessão que parece que é uma espécie de hesitação e também é uma entrada de uma outra fala, dentro, digamos assim, da fala principal. Sim, porque não se abria parágrafo, né? Na época em que ele viveu, não existia essa convenção de abrir parágrafo para abrir um Travessão e colocar a fala. Existem parágrafos, às vezes, que tenha uma fala no meio do parágrafo marcada com Travessão, né? Uma coisa que seria mais moderna, com aspas. É, isso acontece. Acontece às vezes. Mas, em geral, Travessão tem uso para sinalizar a fala, às vezes oscila com aspas. Mas o que eu estou falando do Travessão no meio do período da sentença, nas intercalações. Isso é uma coisa, assim, incrível que o Machado usa e que acho que tem a ver com essa ideia, digamos, de sobreposição de vozes, da mistura de vozes, do uso do discurso indireto livre. Quer dizer, tem momentos que você não sabe exatamente quem está falando. Tem algo aí da escrita que está marcado na pontuação do Machado e que, muitas vezes, em edições modernas, muitas vezes isso foi de uma maneira normalizada. Então, eu estou, nesse mergulho do Machado, percebendo algumas peculiaridades, algumas singularidades do texto que eu acho que vale ainda refletir, que vai dar pano para a manga para se pensar um pouco a respeito do ritmo impresso no texto do Machado. Então, o que acontece nas edições, estava falando das edições da edição da Comissão Machado de Assis, né? Ela foi bastante respeitosa em relação a isso. Mas o que acontece, o que aconteceu muito nas edições modernas, porque há uma mudança, digamos assim, no registro da língua, algumas regras de pontuação, por exemplo, de marcação, por exemplo, sujeito predicado. A gente aprende na escola que não se pode separar sujeito predicado por vírgula, né? O Machado faz isso, a mancheia, muitos casos, no sentido de uma entonação, produzir um tipo de uma entonação, um ritmo, uma hesitação, uma ênfase, né? E aquele coisa do sujeito longo também, que era muito um uso antigo, que está até autorizado pela gramática. O Sérgio Rodrigues até pode nos esclarecer melhor sobre isso, mas é um uso bem marcado de quem edita autores antigos. Esse sujeitão longo, assim, o cara tasca a vírgula e você acha que dá vontade de corrigir, né? Exato. Então tem algumas coisas, assim, nesse sentido, de ritmo mesmo, de escrita, que acho que estou bastante intrigado com isso. Essa é a minha obsessão do momento, digamos assim. Pô, mas para quem é editor, isso é uma delícia, é um prato cheio ficar observando as engrenagens da obra do Machado de Assis e isso traz, ilumina a literatura brasileira inteira. Porque, como eu te falei, essa coisa da Comissão Machado, como o Brasil e a América Latina, de modo geral, você tem essas descontinuidades, tanto que você falou que a coleção parou, a Comissão parou. O modo de estabelecer texto no Brasil acabou sendo ali que foi a se fundou um pouco. Então eu acho que essa importância... A gente não tem uma play-art, não tem uma escola de editores tão estabelecida. Você, Sérgio, como prosador que estava ali trabalhando em cima do Machado e como grande observador da língua portuguesa que você é, um erudito da língua portuguesa mesmo. Você entrou nesse nível também do Hélio, imagino, né? Esse nível de observar a sintaxe, essa pontuação. Com certeza, é. Guardadas algumas proporções. O Hélio é um estudioso de verdade. É um machadiano de verdade. Eu entro ali com o álibi da ficção, do ficcionista. Te dá uma liberdade imensa. Se você for corajoso o bastante, você tem a liberdade absoluta de entrar ou tentar entrar dentro da cabeça do modo de falar de qualquer escritor da história. E eu acho que, no caso do Machado, isso envolveu ler muito e ler com um olhar clínico mesmo, assim, de tentar destrinchar como que aquela sintaxe estava operando. Os vícios, os estilemas do Machado. Algumas coisas são traços de estilo que se repetem, assim, com muita frequência. Por exemplo, o Machado gostava muito de fazer uma coisa que era em três partes, assim. Isso não era bem aquilo, talvez fosse aquilo, mas era aquilo, entendeu? Era aquilo outro. Que é uma coisa que dá um humor muito, um sabor muito peculiar e tal. Isso aparece em todos os livros de prosa do Machado. Era realmente um cacuete sintático, assim. Então, você começa a perceber essas coisas e colecionar isso e eu fui reler tudo, assim, toda a prosa do Machado, principalmente os meus livros preferidos, com muita atenção nesse nível, assim. Agora, não é um mergulho de um acadêmico, é um mergulho mais impressionista, que você tenta ali sair, captar um certo espírito. Aquele narrador tem que soar mais ou menos com o Machado, a pessoa tem que se convencer disso. E depois que ele vem para o Rio de Janeiro do presente e começa a conviver com as pessoas aqui e começa a se impregnar da linguagem atual, ele vai perdendo também muito daquilo. Os primeiros capítulos que se passam no céu dos escritores são capítulos em que isso é muito mais rigoroso. Ali ele tinha que ser realmente o Machado. Quando ele começa a absorver não só o vocabulário, como as certas formas de falar, ele vai virando cada vez mais, digamos, Sérgio Rodrigues. Então, eu ia falar isso, que você vai ali aparecendo, né? Ele vai piorando muito como escritor, né, o Machado? Para com isso. Não, mas é divertido. Mas como é que você fugia do arremedo puro, assim? Você falou isso um pouco no começo. Como você evita ou pastiche ou mesmo, usando a expressão sua, uma imitação barata? Como é que você sai dessa selada? É, eu não sei, cara. Esse é o grande risco, né, que um projeto como esse tinha desde o início. Eu não sei. Eu imagino que o modo de fugir disso, primeiro, seja o fato de você assumir um tom de comédia que, para a felicidade de um projeto como esse, era um tom que o próprio Machado era mestre. Machado é um grande humorista, um grande humorista. Então, isso não trairia, agora, um livro que não se levasse a sério e que incluísse dentro dele mesmo o questionamento disso, né? Tem um capítulo chamado Pastiche ou Pistache, em que a possibilidade de que aquilo seja tudo um grande pastiche, de que aquele narrador seja um falso Machado, está incorporada dentro do próprio livro. Eu acho que a forma de escapar disso foi essa, proceder com muita cautela, um passo depois do outro, assim, e com muito respeito, porque, na verdade, é um autor que eu amo profundamente. Não estava fazendo aquilo ali como uma mera piada. Quando eu falo que as pessoas entenderam a piada, eu quero dizer que os leitores estão dando um voto de confiança para esse livro, mas, quando eu falo entender a piada, não quero dizer que seja só uma anedota. É um livro muito sério. Mas também não pode ser de todo sério, não é, como se diz o Machado, não é isso, não é aquilo, mas também não é aquilo outro. Se ele for também se apresentar como muito sério, aí fica uma coisa anacrônica, né, também. É sério no sentido de que é uma declaração de amor ao Machado de Assis, assim, eu vejo assim. O que ele propõe é uma comédia, é uma farsa, é uma brincadeira, uma história de fantasmas, né. Tem algo do Meia Noite em Paris, né, aquele filme do Woody Allen que os escritores ali dos anos loucos, dos anos 20 reaparecem e tal, e os cacoetes mesmo ele recupera e tal, as brincadeiras, um pouco essa... Nunca me ocorreu, mas sim, eu diria que sim, tem esse grau de leveza no toque ali com material e tal. Agora, é sério no sentido de que dentro dessas regras propostas pelo livro, ele leva aquilo muito a sério. Deu um trabalho danado encontrar aquela voz ali, daquele fantasma do Machado. E é sério porque eles chegam no século XXI, né, Sérgio? Eles estão no rio do século XXI, tem aquele momento que eles falam, bom, não precisaria ter sido assim, né? Sim. Que eles olham pra miséria aí por todo lado, aquele é o momento sério do livro, né? Sim. E eles estão lidando com uma realidade que é uma realidade terrível do Brasil de hoje, né? Não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil de hoje. Então, é sério nesse sentido também. Ele tá tentando dar conta de alguma coisa do nosso presente que não é fácil de dar conta. Essa é a origem do livro. Eu me vi na pandemia, trancado em casa, como todos nós, e os projetos que eu vinha desenvolvendo de ficção, todos pareceram perder o sentido de repente. O mundo tava de tal forma, de pernas pro ar, que as coisas que eu vinha escrevendo eu não queria mais escrever. É como se elas não dessem conta mais do que tava acontecendo. E aí, nisso, eu acabei chegando nessa crise aí, que era uma crise com a literatura mesmo, eu acho, motivada pela pandemia. Eu acabei chegando nessa ideia de, não, e se eu trouxesse o Machado, o nosso maior escritor, pra tentar explicar pra gente o que tá acontecendo? Muito bom. Mas isso, a meu ver, não aparece, assim, pelo menos não na primeira camada. Esse aspecto não tá muito... Mas é um livro de pandemia também porque trata dela, né? Sim. Esse aspecto de bastidores aí, da crise do autor e tal, isso eu acho que não tem como aparecer mesmo, fica no subterrâneo. Agora, é curioso que, conversando com outros escritores, muita gente sentiu coisa parecida. Como se a linguagem que a gente vinha usando até então já não fosse mais suficiente pra dar conta do mundo naquele momento extremo. Só que agora, isso passando, aqueles projetos voltam a fazer sentido. Então, assim, não foi uma ruptura, era uma impressão de um certo momento de crise, um momento peculiar, uma impressão, digamos, falsa. Porque alguns daqueles projetos que eu abandonei ali em 2019, 20, eu tô voltando alegremente pra eles agora. Deixou o Machado em paz. É, e ele me deixou em paz também. Esse espírito obsessor, eu acho que ele voltou lá pra... É esse fantasma que, volta e meia, ele baixa num grande escritor, né? O Chico Buarque também, o livro dele, O Leite Derramado, tem um narrador que parece de inspiração machadiana. O Wilson Bueno também tem um livro que joga um pouco com essa ideia de um narrador machadiano. Hélio, você, nas suas pesquisas sobre recepção, inclui esse tipo de trabalho de ficção que incorpora essa coisa meio quase psicografia, ou não? É, eu não fiz isso sistematicamente, assim, não. Mas, assim, tem muita coisa. Volta e meia aparece, né? É mais a crítica mesmo, né? É, eu tenho trabalhado com a crítica e eu trabalhei com a recepção dos escritores. A gente recolheu ali, a partir de uma pesquisa na Caixa Barbosa, lá numa coleção de cadernos de recortes do Plinio Doyle. Ele foi incrível, dezenas de cadernos com recortes de escritos sobre o Machado. E aí recolhi o que os escritores, ficcionistas, em geral, escreveram sobre o Machado ao longo do tempo. E, enfim, também são dois volumes enormes. Livros importantíssimos saíram pela Imprensa Oficial de São Paulo. É, chama escritor por escritor. Escritor por escritor, é muito bom. E Machado de Assis, segundo seus pares. É interessante o painel, assim, desde os escritores contemporâneos ao Machado, até Milton Ratum, chega até 2000. Foi muito importante isso pra mim, na minha pesquisa, esse livro. Foi, inclusive, eu tiro lá um trecho bem grande do Peregrino Júnior, né? Peregrino Júnior, né? Aquela coisa da iconografia, né? Isso, aquilo é dali. Foi dali? Ah, olha. Eu fiquei muito chocado com aquele texto. É, não, o texto é chocante. É racista demais, né? Como é que é? Por que é chocante? Conta pros ouvintes aí por que é chocante. É um texto muito racista, em que o Peregrino Júnior, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras ali, né? Me parece que é um texto, se não me engano, dos anos 40, em que ele faz uma análise da iconografia, das fotos do Machado de Assis ao longo da vida e de como ele foi branqueando, e como ele vai branqueando à medida em que ele alcança o sucesso artístico, o reconhecimento dos seus pares e tal. Ele vai vencendo a natureza, isso, expressões lá do Peregrino. Ele vai abandonando com certos traços bestiais da raça, vai se tornando cada vez mais branco e com a fisionomia suave e civilizada. É uma loucura, é uma loucura. É, é uma aula de racismo, é horrível, né, de racismo. Acho que é o trecho mais longo que você transcreve no seu livro, né? Porque realmente aquilo é muito impressionante. Então, mas tem essa reação dos escritores, mas a ficção sobre o Machado, isso é um trabalho ainda pra ser feito. Acho que valeria a pena, porque volta e meia... Bom, tem o Silviano Santiago, recentemente, do Machado, que também, assim, um trabalho enorme ali, totalmente impregnado, né, de uma leitura de vida inteira do Machado, que foi algo impressionante, do Almino dos últimos anos, o trabalho do Sérgio e o trabalho do Silviano, né? E numa chave mais pop, o Jô Soares mesmo chegou a colocar o Machado como personagem no livro dele de... Alexandre Lucas Coelho fez um livro sobre o século XIX no Rio. O Machado era personagem, faz uns quatro, cinco anos saiu. O Machado era personagem e o cunhado com quem o Machado teve uma relação muito próxima, o Miguel de Novaes, também era personagem. Então, volta e meia, o Machado realmente faz parte da ficção contemporânea. Volta e meia, a gente ouve o Machado lendo alguma coisa. Mesmo que ele não seja citado, a gente vê uma impregnação ali, machadiana. Outro dia, eu recebi o livro da Ana Luz Scorell, O Fastio do Diabo, comecei a ler, lembrei imediatamente, até escrevi pra ela, falei, nossa, tem um tom machadiano. Ela falou, foi o escritor que eu li mais, assim, detidamente, mais organizadamente, mas eu não percebi isso. Mas lembra a Igreja do Diabo, né, porque tem uma coisa meio, uma parábola. Parece ter uma impregnação ali, um tom, assim, que lembra Machado. Então, acho que volta e meia, a gente topa com isso. E no exterior, a gente falou no último programa sobre essa tradução da Flora Thompson-Devaux, que foi um acontecimento, entrou na Penguin Classics, lá nos Estados Unidos. Com certeza está sendo lido pela geração de escritores americanos e tal. Era uma coisa até pra gente mapear logo mais essa repercussão. Mas eu queria te perguntar sobre Portugal. Quando o Brasil deixou de obrigar as escolas a ensinar literatura portuguesa, o crítico Pedro Mechia, eu entrevistei ele na ocasião, e ele falou, ah, o Machado que devia ser obrigatório em Portugal. Ele respondeu dessa maneira. Em Portugal, ele tem uma recepção. Atualmente, um dos principais críticos é o Abel Barros Batista, que tem proposto uma leitura bem diferente da que é feita no Brasil. Como é que você vê a leitura do Machado em Portugal? Lá, o Abel, por exemplo... É, o Abel tem uma crítica importante, forte, em contraposição, inclusive, com a leitura brasileira do Machado. Uma crítica muito consistente. E tem outras pessoas trabalhando com o Machado, também a partir do Abel, críticos mais jovens. Enfim, então acho que o Abel fez um trabalho importante também em Portugal de lançar edições portuguesas, de crônicas, por exemplo, do Machado. Ele tem um volume de crônicas, isso era praticamente desconhecido do leitor português. Ele fez algumas edições bem cuidadas portuguesas de obras do Machado. Então, tem um trabalho de divulgação, o que é um pouco inédito, porque não há, dentro da história da crítica, não há grandes leitores do Machado em Portugal ao longo do século XX, quer dizer, textos críticos. Não tem uma tradição de leitura do Machado em Portugal. São coisas episódicas. O Abel lançou agora uma edição nova do Memorial de Aires, lá em Portugal, numa coleção que ele está dirigindo, chamado Os Melhores Deles Todos. E ele fala aqui, naquela formulação dele, que é bem divertida até, ele fala que a literatura brasileira se divide entre duas linhagens de escritores. As dos que se integram ao movimento para dar aos brasileiros uma literatura a que possam chamar nossa. E a dos que aderem ao ideal de uma literatura que faz estrangeiro quem a reconheça como sua. Esta biblioteca concisa é muitíssimo seleta a representação do segundo grupo. Ou seja, ele está reivindicando o Machado como um autor universal e, para isso, ele, de certa maneira, descarta essa chave brasileira, explicação do Brasil, que é uma coisa que predomina entre nós. O que você acha disso? Só interessa a nós, brasileiros, esse aspecto? Esse movimento é provocação da parte dele, na sua opinião? É, eu acho que são duas palavras fáceis. Eu acho que há uma provocação forte em relação às leituras do Brasil e a leitura que, a partir do Machado, faz uma interpretação do Brasil ou que, a partir das interpretações do Brasil, leem Machado. Eu acho que ele está tocando num nervo importante, quer dizer, do pensamento brasileiro. E, ao mesmo tempo, é uma reivindicação. Quer dizer, é uma reivindicação, claro, isso ele diz na crítica, da possibilidade de ler o Machado de Assis sem o adjetivo brasileiro. Machado como literatura, não como literatura brasileira e sem as preocupações, digamos, da crítica, né, ou de uma certa vertente, uma vertente importante da crítica brasileira, que vai pensar no Machado como o grande escritor que traz a realidade brasileira, as grandes questões fundas da formação social brasileira em sua obra, da leitura do Roberto Schwartz. Acho que seria a grande leitura, é a grande leitura nessa linha. Então, eu acho que o Abel, o que ele faz é isso, né, uma provocação e, ao mesmo tempo, uma reivindicação da possibilidade de fazer uma leitura do Machado sem o paradigma da crítica brasileira ou da interpretação do Brasil. É uma leitura forte, porque a provocação que ela faz é importante para a gente pensar, inclusive, também, a respeito dos nossos paradigmas, dos nossos modos de leitura do Machado e da literatura de humana geral. E talvez, Hélio, eu acho interessante também a provocação do Abel, e talvez a gente tenha, de fato, que repensar algumas coisas para tentar dar conta de uma peculiaridade que não é muito bacana no caso do Machado. É o seguinte, um escritor do tamanho do Machado, da qualidade do Machado, ele é muito menos conhecido mundo afora do que ele mereceria ser. Quer dizer, até que ponto nós, brasileiros, somos responsáveis por essa subrepresentação que o Machado tem na literatura universal? Eu acho que é uma questão. Quer dizer, eu adoraria ver o Machado de Assis lido muito mais no mundo inteiro, respeitado muito mais no mundo inteiro, como um dos grandes escritores do século XIX, que ele, de fato, foi. Mas isso não é visto assim. Tudo bem, a língua portuguesa, o túmulo e tal, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que talvez nós, gerações e gerações de leitores, também sejamos responsáveis por isso. Não, eu acho que é um pouco isso, né, que o Abel falar de uma espécie de uma não receptividade brasileira às leituras que vêm de outros paradigmas. Acho que ele está tratando disso também. E aí a gente tem um caso clássico, Paulo estava falando das traduções para o inglês, o caso da Helen Caldo, que foi a crítica norte-americana que fez a primeira tradução do Dom Casmurro para o inglês, das primeiras traduções de romance ali nos anos 50, veio As Memórias Possa de Brascubas, o Dom Casmurro, que ela traduziu, e ela, a partir da tradução do Dom Casmurro, ela pensou em outra interpretação, numa interpretação alternativa, ela formula isso já nos anos 50, e em 60 ela publica lá aquele livro, O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, que ela vai dizer que a Capitu, na verdade, não traiu, que ela vai defender, entre aspas, a inocência da Capitu, etc. A crítica da Helen Caldo, ela foi recebida em surdina no Brasil. A crítica brasileira, na época, registrou a existência dela, mas um fato muito eloquente é que o livro dela demorou 42 anos para ser traduzido para o Brasil. Foi publicado em 60, mudou o paradigma de leitura, mas demorou 42 anos para que fosse traduzido para o português. E precisou ser uma mulher estrangeira, para enxergar o que hoje é óbvio. Exatamente. E as reações do tempo, muitos críticos dizem assim, ela não entende muito bem, ela não tem a vivência brasileira, ela não compreendeu muito bem como as coisas funcionam aqui. E o que ela estava fazendo era justamente desnaturalizar o modo como as coisas funcionam aqui a partir de um olhar de fora. Está dizendo, olha, vem cá, esse narrador aqui, ele não me convence. Ela fala isso em carta, é incrível. Ela fala assim, esse cara é um neurótico, esse cara não dá para acreditar no que ele está dizendo. Isso é visto como uma espécie, ou foi visto ali como uma espécie de interferência, digamos assim, dentro de um autor e de um livro que é o Clássico Nacional, por excelência. É ciúme? Você acha que a gente tem ciúme dos estrangeiros? Não sei se... Porque seria como se os ingleses falassem que Shakespeare é só para os ingleses, que não faz o menor sentido. A universalidade de Shakespeare é uma das coisas mais estabelecidas, né? Acho que tem uma coisa do zelo mesmo pelo grande autor brasileiro. O Machado se tornou, foi construído como esse grande escritor brasileiro, e acho que tem uma espécie de um zelo mesmo, de um ciúme em relação a isso. Como se só nós fôssemos capazes, de fato, de compreender cabalmente, né? Enfim... Não, e só para completar, eu acho fascinante essa história toda da recepção do Dom Casmorro, do livro da Caldwell, e como nos anos 90, ou até, eu acho que já neste século, alguns grandes nomes da cultura brasileira ainda reagiam com muita violência a essa ideia. Tem crônicas do Atulara Rezende, por exemplo, descascando qualquer possibilidade de que a Capitu não fosse uma traidora. O Dalton Trevisan, dizendo que o Machado de Assis era um escritor grande demais para que a Capitu não fosse uma traidora. Ela tinha que ser uma traidora. Quer dizer, então tem assim um apego, eu acho que não só um zelo pelo nosso grande escritor e tal, como tem um apego a uma visão tradicional que... Eu acho assim, a prova que o Machado realmente é interminável é que ele passa a perna em todos esses caras. Ele passa a perna no Dalton, ele passa a perna no Otto, ele estava à frente desses caras. É evidente que o Bentinho é um narrador neurótico. É evidente. Se você não percebia isso na sua leitura anterior e na sua leitura de infância e de adolescência, a qual você está apegadíssimo e não quer desapegar, isso é um problema seu, isso é um atestado de que o Machado é um cara realmente diabolicamente bom. E ele vai sempre exigir uma nova leitura. Então, eu acho essa história toda incrível. É incrível mesmo. Mas ele dá uma rasteira também na própria Helen Calder, porque também provar, digamos assim, a inocência. A inocência também não é o caso. É, também não é o caso. Não é o caso, né? E aí, eu acho que o Dalton Trevisan, ele faz uma graça, escreve muito sobre essa questão. Eu acho que ali ele está. Não sei se aquilo corresponde ao que ele intimamente pensa, mas eu acho que ele faz também uma provocação enorme à crítica literária. Porque ele escreveu sobre a questão da Capitura. São vários contos em que ele trata disso. Capitura sou eu, aquela coisa toda. Ele se diverte bastante com tudo, porque o Dalton Trevisan também é danado, né? Com certeza. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida vai voltar com a conversa com o Hélio de Seixas Guimarães e o Sérgio Rodrigues. Oi, eu sou a Branca Viana. Eu já sei que você, ouvinte do 451 Megahertz, gosta de livros e de uma boa história. E eu estou aqui para te convidar a ouvir o episódio dessa semana do Rádio Novelo Apresenta, que é tipo uma coletânea de boas histórias, de contos da vida real, se a gente for falar na linguagem da literatura. O episódio dessa semana conta o caso de uma pesquisadora que foi execrada pela opinião pública depois de distribuir informação sobre como diminuir os riscos associados ao uso recreativo de drogas. E conta também a história de um casal que elevou a outro patamar a ideia de estabelecer regras dentro do casamento. Eles decidiram criar uma constituição. Rádio Novelo Apresenta toda quinta um episódio novo. Procura aí no seu tocador favorito quando terminar esse episódio aqui. Eu queria aproveitar para te convidar para ouvir o trailer do nosso podcast A Terceira Margem do Reno, que a 451 produziu em parceria com o Goethe-Institut e a Embaixada da França. Oi, eu sou a Paula Carvalho. Oi, eu sou o Paulo Werneck. A gente está aqui para falar de um novo podcast que a 451 produziu em parceria com o Goethe-Institut e a Embaixada da França Juntos pela Cultura, uma iniciativa cultural franco-alemã. No nosso novo programa, a gente vai falar de livros, mas também vai falar de rios. Isso mesmo, a gente vai ser levado pelo fluxo de histórias que são contadas entre a França e a Alemanha, que são unidas por um rio, o Rio Reno, que inspirou tantos escritores e demarca a fronteira entre os dois países. De um lado está a Alemanha, do outro a França, e na terceira margem está o Brasil, que é de onde nós contamos essa história. A terceira margem do Reno vai mostrar, em nove episódios, como é que as literaturas irrigam umas às outras, às vezes se bifurcam, se espalham e fertilizam a cultura. A gente entrevistou autoras e autores brasileiros que evocaram suas autoras e autores preferidos nas literaturas de língua francesa e alemã e trouxeram novos afluentes, como os saberes tradicionais, as ciências sociais, as artes e a cultura das periferias. O podcast une as três margens da literatura, França, Alemanha e Brasil. A expressão terceira margem evoca uma obra-prima da literatura brasileira, ponto A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa, e aponta para as tradições literárias, não europeias. É isso, então é só seguir aí no seu tocador de podcast A Terceira Margem do Reno, dar o play e nos acompanhar nessa viagem fluvial. Bom, e antes da gente ouvir a segunda parte da entrevista com o Hélio de Seixas Guimarães e o Sérgio Rodrigues, eu queria te fazer um convite. Você já conhece o plano Ouvinte Entusiasta aqui do 451 MHz. Mas será que você já pensou em assinar a revista 451? É uma revista em vários formatos, impressa, digital, newsletter, clube do livro e também podcast. Vale a pena experimentar a edição impressa. É um festival literário que chega na sua casa todo mês. É só entrar lá no 451.com.br, escolher o seu plano e fazer a sua assinatura, seja para você mesmo, seja para dar de presente para quem você ama. Você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Vale a pena fazer parte da nossa comunidade de leitores. É só clicar no link que está na descrição deste episódio no seu tocador de podcasts e fazer a sua assinatura. No final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Bom, e agora a gente vai para a segunda parte da conversa com o Hélio de Seixas Guimarães e o Sérgio Rodrigues. As mulheres leem de maneira diferente o Machado, Hélio? Olha, se a gente for pensar na história das grandes leitoras da crítica, tem uma crítica que define esse Machado moderno que é a Lúcia Miguel Pereira nos anos 30. Ela escreve aquele estudo crítico-biográfico que sai em 36, ela muda a percepção a partir de um pouco da biografia. Os insights que ela tem em críticos são importantíssimos e vai ter desdobramento na crítica do Roberto Schwartz, do Alfredo Bossi, todo mundo de uma certa maneira se partiu um pouco das questões que a Lúcia Miguel Pereira colocou. E a crítica da Helen Caldo nos anos 60, eu acho que ela realmente ensurdina, ela operou uma mudança de paradigma de leitura, não só do Dom Casmurro como do Machado. A Lúcia Miguel Pereira é uma crítica entre muitos homens, não tinha outras críticas ali nos anos, outras mulheres nos anos 30. Então, dentro de uma história de crítica masculina, predominantemente masculina, é incrível que o aparecimento dessas duas figuras, elas mudam de fato o paradigma. Então, acho que sim, acho que as mulheres, as leitoras são mais perspicazes. Inclusive, as leitoras que o próprio Machado constrói dentro do seu texto, tem os leitores e tem as leitoras, as leitoras em geral elas estão adiante. Mesmo quando elas não têm razão, o narrador as contradiz, diz, não, leitora, isso aí não vai acontecer, etc, etc. Se anda um pouquinho, a leitora tinha razão. Eu acho que as mulheres, de fato, se mandaram muito bem nas leituras do Machado no século XX. Sérgio, como é que elas aparecem no livro? Essas grandes personagens machadianas femininas também, né? Que são incríveis. Como é que você buscou isso aí? O meu livro, assim, a principal personagem feminina do livro é uma personagem que eu acho que o Machado não teria como ter concebido, porque ela representa justamente o limite, o que pra ele é o completo desconhecido. É um homem de 19 anos que mora na Rocinha, na favela da Zona Sul, que se apresenta como não binária, tem trancinhas no cabelo, é negra. É uma fã do Machado. E meio que se apaixona por essa moça. eu não tinha nenhuma pretensão de estar fazendo um personagem machadiano. Pelo contrário, eu queria fazer um personagem que o Machado não conseguisse entender direito. E até por isso ele acaba projetando nela algumas ideias de futuro do Brasil e tal, não sei o quê. Eu acho que através desse personagem ele meio que se reconcilia com a sua cor, com a sua raça, que é algo que a princípio ele estranha, porque quando ele morre ele é um escritor branco ou, digamos, sem cor. E ao voltar ao Brasil, ao chegar aqui no século XXI ele descobre que ele é um escritor negro, que ele de fato foi, mas que durante muito tempo não era visto assim. O José de Alencar que está com ele estranha muito, acha tudo aquilo meio absurdo, como, aliás, o Alencar rejeita tudo que ele encontra aqui, com aquele espírito conservador dele, e o Machado tem uma curiosidade muito grande por tudo. Inclusive por isso, não é que ele abrace essa nova identidade de escritor negro de cara, de saída, porque esse não é o jeito dele, ele fica sempre olhando de forma meio oblíqua, mas eu acho que através do personagem dessa menina, que se chama Mar, ele se encontra com essa raça. O personagem, eu acho, feminino mais machadiano é o da professora, a revista, que é uma pessoa que ascende de classe, mas através de um casamento, ou de um namoro, de uma relação amorosa, e vive aquele dilema dos personagens machadianos que ascendem, que não são completamente aceitos nunca, e uma coisa que está em todos os livros dele, está na própria Capitu, nunca acaba bem. Eu acho que através desses personagens femininos que ascendem pelo casamento, que são em geral pessoas com muitos talentos, mas que não têm o berço, o Machado está falando de si mesmo, né? Tem aquilo que a sociologia chama de handicap, essa marca de alguma coisa, uma falha, uma ferida, uma coisa que não vai ser superada, que acaba sendo parafusando a pessoa um pouco ali, na origem dela. É, isso a qualquer momento pode ser lançado na cara dela, o favor do qual ela vai depender para essa ascensão vai sempre pairar ali como uma possível marca de indignidade. O Robert Schwartz trata muito disso, e nesse sentido é que eu acho que o Abel acha que a gente está exagerando um pouco na brasilidade do negócio e tal, mas realmente a marca do favor naquela sociedade brasileira é muito forte, acho que menos forte do que na sociedade europeia. Não é que um leitor europeu não vá reconhecer essa situação, acho que ele reconheceria, mas não era uma coisa que pautasse tanto a vida social quanto aqui. A figura do agregado, até hoje, a gente vê por aí de vez em quando, são muitas situações. E você acha, Sérgio, que o ficcionista pode se permitir o anacronismo, por exemplo, como recurso até de criação, e que muitas vezes Machado tem sido tratado também com certos anacronismos? Você teve medo de fazer esse salto no tempo aí com o Machado? Ou foi uma provocação? O que você quis fazer? O anacronismo, sem o anacronismo, sim, o livro não existe. Eu estou pegando um cidadão brasileiro do século XIX e trazendo para o século XXI. Isso é a própria definição do anacronismo. Agora, a ideia era que isso aí geraria um movimento interessante que me permitiria dizer certas coisas que de outro modo eu não poderia dizer. um deslocamento de ponto de vista. Mas isso vale para a ficção com toda certeza. Acho que a ficção usa esse tipo de mecanismo mais ou menos como regra até. Deslocamentos de coisas imprevistas e tal, de usar um tipo de narrador assim para falar de uma coisa assada que nunca se fez. Não sei dizer do ponto de vista da história ou de um estudo acadêmico de crítica literária que eu acho que são coisas bem diferentes. Eu acho que sim, você tem que ter muito cuidado em não atribuir ideias que são de uma outra época para uma pessoa que estava lá naquele tempo. Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que no caso da ficção isso pode ser muito produtivo. O próprio Machado é um mestre nisso. Só a construção do narrador morto o defunto autor que está deslocado no tempo e tratando do passado. Uma visita de Alcibia diz que um grego da antiguidade vem ao século XIX é um conto. Ele usa esse tipo de recurso que vem, cai no Rio de Janeiro no século XIX e vai ver também os costumes ou aquela peça os deuses de casaca. Os deuses do Olimpo descem no Rio de Janeiro e começam a ver que papel que eles vão ter dentro desse mundo esquisitíssimo. Eles resistem. O Júpiter é o último a aderir ao século XIX. Ele fica resistindo o tempo inteiro. Os outros vão aderindo, vão aderindo e tentam convencê-lo. E ao final ele assume a profissão que seria a profissão mais típica digamos do século XIX que é o banqueiro. Ao final ele vai se tornar um grande banqueiro o Júpiter. Então é super engraçado. Essa coisa do anacronismo você pegou uma coisa que tem muito a ver também com o universo do Machado. Isso é interessante. Não é algo estranho digamos assim. É o universo que você está trazendo para a ficção. E essa coisa dos deuses gregos baixaram o Rio daquela época ele faz de maneira muito desabusada. Porque era uma moda também na época citar grandes autores. Você tinha um culto beletrista e ele faz isso um pouco de zoeira quase. É, de maneira cômica sem dúvida. E a gente estava falando aqui então do anacronismo mas as edições são formas de reapresentar autores para as novas gerações. A gente falou de Shakespeare aqui. Shakespeare, por exemplo você tem na Inglaterra de 10 em 10 anos uma nova coleção que realça novos aspectos que não tinham sido enxergados que não tinham sido explorados e tal na obra de Shakespeare. Tem gente reescrevendo a obra de Shakespeare através do ponto de vista de outro personagem. Loucuras acontecendo com Shakespeare. você está coordenando agora uma coleção que vai ser lançada nesse ano de 2023 que reúne eu acho que talvez o maior projeto editorial em torno de Machado que já existiu no Brasil com todo esse trabalho de estabelecimento de texto e tal vai sair pela Todavia é um projeto bem ambicioso o que você pode falar para a gente sobre ele? Então, na verdade a novidade digamos assim dessa coleção é que a gente está publicando como uma coleção todos os livros que o Machado de Assis publicou em vida. São 26 títulos o que o leitor vai ter e a partir de critérios que são critérios comuns a gente vai de fato fazer todos os livros. O que é possível ver com isso é um pouco a trajetória do Machado. Então, desde o primeiro livro lá a primeira peça de teatro Desencantos até depois os livros de poesia que ele publica como livros isolados e lá na frente ele vai retomar esses livros para compor as poesias completas. Então, o que a gente vai fazer é é livro a livro é o Machado livro a livro em que a gente vai poder ver primeiro a extensão da obra porque em geral a gente começa a ler Machado no Memórias Postas de Brascubas Memórias Postas de Brascubas está no meio disso é o 14º entre os livros que o Machado publicou em vida. É possível ver tudo aquilo que o Machado fez até chegar aos grandes livros e entender também como muito do que ele fez antes foi fundamental para a produção dessa grande obra. Então, a ideia é ter uma coleção que permita a gente entender o processo digamos assim de Machado se tornar o escritor que a gente conhece lá na frente a gente conhece o Machado em geral a partir dos anos 80. Muita água rolou livros de poesia livros de teatro primeiros livros de contos primeiros romances é uma variedade inclusive de gêneros e que o Machado continua inclusive a publicar depois a gente pensa o Machado virou romancista e é isso escreveu romance e contos não, ele continua publicando teatro continua publicando poesia continua publicando os outros gêneros até o final. o projeto teve apoio do Itaú Cultural o Itaú contratou pessoas especializadas passou por várias etapas de leitura de revisão técnica de revisão crítica então acho que a gente vai ter um texto assim muito confiável e a ideia do texto é realmente restabelecer um pouco trazer o ritmo digamos assim da escrita do Machado sem intervenções que de alguma maneira tornariam o Machado por exemplo palatável para o ambiente escolar então vamos botar todas as vírgulas ali corretas enfim a gente está mantendo aquilo que está no texto do Machado mas não é uma edição crítica ou chega a ser uma edição crítica edição crítica para quem não sabe é aquela que faz o registro de cada emenda de cada edição de cada mudança que o autor fez ao longo da vida tem uma notinha tem uma variante isso vocês não estão fazendo ou estão? ela não é uma edição crítica mas ela é uma edição que ela passa por todas as edições inclusive a própria edição crítica então tem alguns pontos digamos assim alguns nós de dificuldade que as soluções das edições modernas são variadas e nesses casos a gente anota ou quando tem a discrepância quando tem intervenção ou quando coisas que escaparam inclusive da edição crítica a edição crítica ela foi feita coisas que são dignas de nota então a gente tem notas de fim mas não é uma edição crítica as notas estão no fim para o leitor mais interessado as notas de estabelecimento de texto mas ali se observam algumas questões que passaram batido ou que foram digamos assim retificadas por edições modernas e alguns casos também da edição crítica coisas que escaparam a edição crítica a edição crítica foi feita por várias pessoas e ao longo de muito tempo houve muita oscilação de critério então tem coisas que não estão descritas que deveriam estar e que a gente nesses momentos a gente anota então é uma edição muito bem informada e que se beneficia obviamente por toda essa história por todo o trabalho que houve de edição do Machado até hoje e a gente pôde fazer isso num tempo relativamente curto com gente muito treinada treinada na universidade um trato com o texto do Machado que desenvolveu tese que tem um conhecimento assim profundo é bom porque isso garante um rigor crítico um rigor de uma edição crítica mas sem aquele aparato que afasta o leitor porque muitos atores brasileiros ficaram reféns de edições doutas muito bem preparadas mas que dão até uma impressão ruim quando você vai pegar ali na livraria você fala isso não é pra mim porque tem nota demais então é muito importante que essa obra venha numa edição rigorosa mas que também seja de leitura universal é, ela é acessível e pra quando é? é setembro de 2023 em setembro então estamos dando aqui o primeiro spoiler primeira chamada acontecimento mesmo eu acho cultural o relançamento da obra integral do Machado de Assis da obra que ele publicou em vida em livro sobre coordenação do Hélio de Seixas Guimarães e você Sérgio? então você falou que os fantasmas pré-pandemia estavam se agitando aí na sua cabeça voltando a fazer como chama? cabriola de volatim não é assim a expressão? é, ideias fixas mas não, agora não são mais fantasmas os fantasmas foi na pandemia mesmo quando o Machado de Assis começou a me perturbar e me obrigar a escrever esse livro agora são projetos enfim que eu estou retomando tem projeto de ficção tem projeto de não ficção também mas nada ainda muito maduro que eu possa anunciar assim o livro acabou de ser lançado enquanto eu estou num ritmo de lançamento de livro eu não consigo muito parar para escrever o próximo consigo pensar e tomar notas e tal mas sentar para escrever não mas agora está passando o livro já está aí já está andando com as suas próprias pernas a ideia é em 2023 retomar algumas daquelas ideias que tinham ficado meio postas de lado durante a pandemia posso aproveitar para fazer uma pergunta para o Hélio por favor quantas você quiser aproveitar o escritor que nos lê foi um livro que eu li com muito prazer com muito gosto mesmo e eu gosto muito daquela ideia das quatro fases de recepção do Machado eu queria te perguntar o seguinte você acha que vai haver uma quinta fase já está no horizonte uma quinta fase tem alguma coisa ainda para se descobrir de novo do Machado que fosse suficiente para a gente dizer olha isso aqui é uma quinta fase é uma outra fase de leitura um outro modo de ler olha eu acho que a gente está vivendo isso já o reconhecimento do Machado como escritor negro e a discussão toda que vem a partir daí eu acho que isso abre uma perspectiva de leitura tem aberto uma perspectiva de leitura nova eu escrevi esse livro há pouco tempo mas as coisas tem uma aceleração também nesse debate tem um aprofundamento que eu acho que isso vai resultar em outros paradigmas de leitura por exemplo na questão da pontuação eu gostaria de saber eu acho que talvez a gente tenha instrumentos críticos e teóricos para pensar nessa pontuação nessa dicção do Machado em função de uma fala do Rio de Janeiro que tem a ver com a origem do Machado os grupos nos quais ele se formou porque a gente conhece muito o Machado a partir das influências digamos assim das referências europeias dos ingleses dos franceses etc mas e o Machado imerso dentro de um Rio de Janeiro português muito português o Rio de Janeiro que o Machado conviveu a família dele foi parte de mãe de origem portuguesa ele se casou com uma mulher portuguesa e conviveu com essa família a família dele adulta era uma família portuguesa os grandes amigos dele eram amigos de juventude da colônia portuguesa do Rio de Janeiro e também é um Rio de Janeiro negro o Machado começa a publicar por exemplo no grupo ali do Paulo Abrito que era um editor afrodescendente do Rio de Janeiro ele conviveu com vários intelectuais negros e afrodescendentes tudo isso acho que falta a gente ver isso a repercussão disso inclusive do ponto de vista de uma dicção do Machado isso é uma hipótese essa discussão esse debate atual eu acho que ele vai chegar no nível do próprio texto mesmo do Machado então acho que a gente está vivendo isso e tem uma outra coisa que me intriga Sérgio desse novo paradigma é os escritores chegando às plataformas digitais as citações por exemplo que existem dos grandes escritores nas plataformas digitais que muitas vezes não tem nada a ver mas é eu digo sempre tem um Machado de Assis na internet tem uma Clarice de Spector na internet com o poder de difusão de textos e imagens desses escritores figurações desses escritores que eu não sei o que isso que implicações isso vai ter e é muito acelerado quer dizer a capacidade de difusão da internet quer dizer a seleção que vai se fazer do Machado está se fazendo nas plataformas digitais o que vai se privilegiar quer dizer deve criar também um outro tipo de cânone dentro do Machado escolhas de outros textos e de outras referências mas também aparece né Helio com a digitalização dos jornais tem aparecido inclusive textos inéditos ou atribuídos a ele outro reflexo da digitalização que hoje quase que a inteligência artificial poderia buscar um padrão de pontuação que identificasse textos de Machado vamos dizer assim viajando um pouco aqui mas outro dia apareceu um texto inédito dele não sei se foi um aluno seu com um pesquisador que encontrou é foi orientando ele descobriu o texto é uma crônica ali que tinha uma referência num texto do Machado a uma outra coisa ele foi buscar e achou chama Lanterna de Diógenes e como é que você certifica que a obra é do Machado aí é uma referência num texto do Machado ele faz referência a um texto que ele escreveu anteriormente e aí o aluno foi a partir de uma referência interna então ele chegou num texto e um texto que era muito parecido com outro texto do Machado que foi uma espécie de reformulação desse da Lanterna de Diógenes então pela referência interna do próprio Machado e depois pelas coincidências de chamemos estilísticas a chance de que seja do Machado é muito alta legal trabalho de detetive muito bom Hélio de Seixas Guimarães e Sérgio Rodrigues muito obrigado pela entrevista e viva Machado de Assis 2023 vai ter muito assunto aí em torno do bruxo do Cosme Velho ótimo obrigado Paulo obrigado Hélio pelo papo e isso cada vez mais Machado é o nosso grande escritor eu acho que não tem pra ninguém eu sou muito do time do Machado e acho que a gente tem que descobrir cada vez mais coisas essa linha aí do Machado com o escritor negro ele que foi durante muito tempo acusado de ter um cara que é um traidor da raça não se colocou sobre as questões dos negros e tal no Brasil ele é um escritor de uma potência literária fortíssima no que diz respeito a esse tipo de questão o conto Pai contra a Mãe é um espanto é um conto de uma violência Rubem Fonsequiana extremamente lúcido em relação a tudo que ficaria de herança de câncer assim moral pra sociedade brasileira a gente tem muita coisa pra descobrir ainda desse cara muito obrigado também Paulo obrigado Sérgio pela conversa enfim vamos lá continuar lendo Machado e descobrindo coisas de fato realmente ele vai nos colocando ou as questões que a gente vai colocando pra ele ele vai de uma certa maneira respondendo e permitindo que a gente pense mais fundo na verdade ele vai fundo em tudo basicamente as grandes questões humanas as grandes questões sociais as questões raciais as questões da violência todos os temas estão ali tratados com uma profundidade assim com uma inteligência com uma graça maravilha um abração pra vocês muito obrigado gente valeu bom antes de me despedir eu queria passar pro quadro do 451 MHz que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos a gente convida grandes autoras e autores pra indicar os livros que foram marcantes leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis pra todos os leitores o quadro de hoje traz uma dica do Flávio Cafiero que é autor de Diga Que Não Me Conhece que foi publicado pela editora Todavia em 2021 ele indica Bom Criolo de Adolfo Caminha que teve edição mais recente publicada também pela Todavia em 2019 Olá aqui é Flávio Cafiero e minha dica de livro é o Bom Criolo do Adolfo Caminha a última edição do Bom Criolo saiu pela Todavia em 2019 o livro conta a história do Amaro um escravizado que consegue fugir da fazenda onde era mantido em cativeiro e vai pro Rio de Janeiro conseguindo se estabelecer na Marinha do Brasil a vida do Amaro vai muito bem tranquila até ele conhecer o Aleixo que é um ajudante de marinheiro e os dois se apaixonam loucamente a partir daí a gente acompanha a vida dos dois na capital e o que chama muita atenção no livro do Adolfo Caminha é não só o fato de ser muito bem escrito com uma história muito envolvente mas um modo tão explícito como ele trata a paixão entre Amaro e Aleixo para os padrões do século XIX o livro foi muito ousado e não por acaso foi muito rejeitado também aliás não só na sua primeira edição como em edições subsequentes já no século XX bom essa é a minha dica tenho certeza que todo mundo vai gostar boa leitura para todos um abraço bom essa foi então a dica do Flávio Cafieiro com o Bom Criolo e você está lendo o que? conta para a gente lá nas nossas redes sociais no arroba451 no Instagram no Twitter e no Facebook e aproveita que você está com o seu celular aí por perto e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast no Spotify e no Apple Podcasts por exemplo você pode dar estrelinhas para o nosso programa é só clicar lá no ícone com as 5 estrelas e atribuir a sua avaliação se você quiser também pode indicar o 451 MHz para outras pessoas é só compartilhar e agora mesmo passando aí para os grupos de zap com quem você gosta de conversar sobre literatura ou com quem você gosta de falar sobre livros e assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura bom e antes de me despedir eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com 20 reais por mês Denise Abdala Renata Campos Salles Moraes Abreu Guilherme Alpendre Ana Amorim Marcos Apóstolo Maria Paula Barbosa Leila Barreto Tiago Barreto Thaís Bichara Carmen Emanuel Almeida Biscardes Samuel Valim Bolonha Célio Braga Marina Buendia Flávia Solero Campos José Osmar Azevedo Carneiro Tereza Bunti de Carvalho Eduardo Martinelli Carvalho Luciano Carvalho Murilo Carvalho Diogo Perrone Carvalho Camila Chaves Paulo Ladeira Coloneli Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição Pedro Colgo Walter Craveiro Eduardo Cruz Gustavo Dutra Mário Rick Fernandes Ronaldo Ribeiro Ferreira Paula Fontana Fonseca Márcia Cristina Fraguas Luísa Franco Erika Jorgino Cecília Góes Maria Filomena Gregori Gustavo André Ramos Inúbia Bruno Pinheiro Ivan Fábio Calvan Vivian Lembo Leila Lima Renata Alves de Lima Vânia Mariano Lenívia Mendes Valéria Midena Lúcia Tormin Molo Luiz Antônio Timóteo Nicolielo Ana Novaes Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira Luísa Plastino Diana Radomisler Lenin Manzatti Rodrigues Radmila Salviano Maria do Carmo de Almeida Sampaio Marina Rodrigues dos Santos Gustavo Senechal Alexandre Luiz Pereira da Silva Flávia Cristina Aparecida Silva Maria Rosalina Silva Vitor Hugo Siqueira Guilherme Sorginha Ana Maria Pedrosa Safreide de Souza Carolina Takahashi Steffen Adriana Teixeira Cíntia Vasconcelos E André Viana Muito obrigado A todos os nossos Ouvintes e Entusiastas É isso aí Chegamos ao final do 81º episódio Do 451 MHz O nosso próximo programa Vai ao ar No dia 24 de fevereiro O 451 MHz É uma produção Da Rádio Novelo E da Associação 451 E eu sou o Paulo Werneck